Olá pessoal, meu nome é Kaique, meu nome é Anderson, nós somos alunos da Universidade Federal do ABC e cursando a disciplina de processamento da informação, foi solicitado que fizéssemos um projeto onde usássemos todo o conhecimento adquirido nas aulas. A gente resolveu fazer um jogo, Blackjack, também conhecido como 21, implementando ele na linguagem de programação Java. Bom, o Blackjack é um jogo de baralho, ele consiste primeiramente em cada jogador puxando duas cartas do baralho. Então é verificada a pontuação que ele faz. Cada carta numérica tem a sua pontuação com o próprio número dela, as cartas dama, valete e rei tem 10 pontos cada, e o as pode valer 11 ou valer 1 ponto, dependendo da mão do jogador. E o objetivo do jogo é se aproximar de 21 pontos, sem ultrapassar esse valor. Pra isso, em cada rodada, o jogador tem a opção de puxar mais uma carta, ou parar de puxar as cartas. Se ele puxa e ele ainda não conseguiu atingir 21 pontos, ou nem chegou ao próximo, ele ainda pode puxar mais vezes, e se ele puxou e estourou, ele perde automaticamente o jogo. No Blackjack convencional, o jogador disputa contra a mesa, que seria a casa de jogos que ele tá, e no nosso programa, o jogador, o usuário, ele vai disputar contra o computador, que a gente programou pra tornar o jogo mais acirrado possível, mais próximo de real. Quando as duas primeiras cartas do jogador são... Uma carta que tem 10 pontos e um A's, essa formação é chamada de Blackjack, e a pessoa já tem uma vitória quase que automática. Ela já não pode mais perder o jogo, e o que pode acontecer é ela empatar, caso a mesa, o dealer, também consiga fazer o Blackjack. O que nos levou a fazer esse projeto, a escolha do Blackjack, é que, embora ele pareça ser, assim, de primeira vista, um jogo bem simples, ele, na verdade, é um tanto quanto complexo. E, pra desenvolvê-lo, pra implementar esse programa, a gente precisou, não só de todo o conhecimento que a gente adquiriu durante as aulas, mas também a gente precisou estudar por fora. Usamos a internet, e a gente conseguiu desenvolver todo o projeto. A gente fez desde o início do programa, o programa do zero, até o final, e a gente vai apresentar pra vocês agora como ficou o resultado final do nosso projeto. Bom, galera, agora eu vou mostrar como que você pode jogar o nosso Blackjack, que a gente fez. Primeiro, você pode ou abrir o executável, ou você pode rodar ele no NetBeans e dar play no programa, como qualquer outro código. Vai abrir essa pequena telinha aqui, falando quais cartas você tirou, o valor que elas têm, juntas, e a mão do dealer, né, que é contra quem você está jogando. No caso, vai aparecer só a primeira carta dele, porque a segunda é como se estivesse virada pra baixo, e o valor dela é só o valor da primeira carta. Você tem duas opções, você pode escolher se você quer sacar uma nova carta, que é o hit, ou se você quer manter a configuração de cartas que você tem. No caso, como eu tenho 12 pontos, eu vou dar hit, né, porque eu estou muito longe do 21. Ah, no caso, eu tirei um 10, daí o 12 mais 10 deu 22, eu extrapolei e perdi. Aqui ele fala a carta que eu tirei, o valor dela, e aqui a carta que o dealer tinha era um ice, então ele não precisou sacar nenhuma pra ganhar de mim. Até porque eu já tinha extrapolado. E eu acabei perdendo esse jogo. Aí, se vocês quiserem jogar novamente, vocês só dão play aqui, ou caso estejam jogando pelo arquivo jar, vocês só executam ele novamente, vai vir toda uma nova configuração de cartas, tanto pra você como pro dealer, e o que chegar mais próximo de 21 é o que ganha. Basicamente, foi aquilo que o Kaique tinha falado das regras do jogo. Aqui eu perdi, extrapolei os 21. O jogo é bem simples, assim, vocês podem perceber que não tem muito o que pensar aqui, você só tem que tentar chegar mais próximo sem estourar, e que nem quando você vem com uma mão boa assim, você só vai lá e para e reza pro dealer não fazer um 21 aí. Agora eu vou mostrar um pouquinho de como foi feito esse Blackjack, o código dele em si. Eu vou começar pelos imports, né, no caso. Foi tudo que a gente está utilizando. É ArrayList, que é como se fosse um vetor mesmo, só que a facilidade do ArrayList é que você pode usar para colocar coisas e tirar. Ele não tem um tamanho que você define no começo e é imutável. A gente também usou o Random para definir quais cartas vão cair. E o JoptionPane, que é para mostrar o painel lá, as opções, tudo o que você faz, mostrar as tabelinhas. A gente tem aqui cinco funções principais, além da main. A primeira delas sendo a Hit, que é a função de adicionar cartas, tanto na mão do dealer, quanto na mão do usuário. e ela usa a mão em questão, que vai adicionar o valor ao número RandomR, que vai ser gerado para definir qual que é a carta do vetor baralho que eu vou adicionar na mão da pessoa. E a gente tem a função, as duas funções de criar o baralho, que é a ShuffleValue, que cria um ArrayList com as cartas e seus definitivos valores. E a gente tem a ShuffleCards, que ela cria as cartas, seus símbolos e os naipes. Aqui no caso, tem esse negócio meio estranho aqui. Na verdade, isso daqui é o código para poder conseguir os naipes. O 266 sendo o Ouros, o 2660 sendo o Espadas, o 2665 sendo o Copas e o 2663 sendo o Paus. Daí aqui está todas as funções, ele roda um for desde o vetor de strings que a gente tem em cartas para poder ir adicionando no baralho, que é um ArrayList de string. Daí a gente tem a função Checker, que ela vai ficar constantemente, toda vez que der Hit, ela vai checar o valor do As, para ver se... Que nem o As, ele tem dois valores, como foi citado. Ele pode tanto valer 1, quanto 11. No caso, a gente colocou inicialmente para o valor do As ser 11, porque é muito mais fácil. Dessa forma, ele checa se a mão da pessoa, ou do dealer, for maior que 21 e ela tiver um 11 na mão, ele remove esse 11, adiciona um 1 e ele subtrai 10 do valor. Aqui, o valor é menor ou igual a 10. Ele pega o valor do valor e tira 10 pontos. Por último, a gente tem a função Details, que ela dá detalhes sobre a partida, fala sua mão, o valor da sua mão, a mão do dealer, o valor da mão do dealer, e fala o conteúdo final do deck, que é o conteúdo após ter distribuído todas essas cartas. Basicamente, é para você ver o restante do baralho, observar que está tudo certo, que ele não está criando carta do nada, nem dando nenhum erro. Foi mais aqui, para poder fazer essa checagem específica, e poder verificar que o programa funciona. Aqui na main, a gente tem inicialmente, criando todos os ArrayLists e os valores que a gente for usar, no RandomR, no caso também, que é para gerar um número aleatório. E uma coisa importante, que eu acho que vale citar, é que como o Java que eu tenho aqui no meu computador é o Java 7, ele usa a inferência Diamond, então você não precisa definir aqui dentro o que vai botar, tipo, no caso, se fosse qualquer outra versão, você teria que fazer assim, é, Integer, Integer, só que aqui você pega e usa a inferência Diamond, ele deixa dessa forma, que fica até mais compacto no código, fica mais bonito. É uma atualização do Java 7, se você estiver usando versões anteriores, você vai ter que substituir aqui dentro e botar os valores certos, senão o programa não vai entender. Aqui ele faz um for, para distribuir as duas primeiras cartas, tanto do dealer, quanto do usuário, e ele já vai atualizar o valor delas. No caso do dealer, ele não vai atualizar o valor, ele só vai mostrar as duas cartas. Por que a gente fez isso? Porque senão, ia aparecer lá, que nem, a primeira carta é virada, eu teria que adicionar, depois sem mover, para não ficar uma coisa, meio assim, gambiarra, ficou mais fácil usar dessa forma. Daí eu mostro a primeira carta do dealer aqui, pegando o vetor da posição 0, que é a primeira posição. No caso, a gente atualiza, para ver se ele tem um as, caso ele tire dois ases, ele está com 22, daí ele já perderia, então a gente tem que fazer essa checagem antes. Daí a gente chamou uma string hidden, para poder esconder a última carta do dealer. E a gente adiciona uma nova carta X, que seria a carta virada para baixo. Aqui no caso, ele pega e verifica se o valor da mão, não é 21, se não for 21, ele permite que você derrite, estende, e a gente fez por objetos, porque a gente acreditava ser mais fácil, e também para ter essas opçõezinhas, que você faz, quando aparece no painel, quando eu dou play aqui, aparecem essas duas opções, e isso é só por objeto mesmo. Daí ele vai fazer isso, até que, enquanto a sua resposta, for diferente de nu, no caso a gente considerou, que a resposta certa, vai ser sempre hit, enquanto ela for hit, ele vai ficar fazendo isso, abrindo isso novamente, quando for extend, ele para, se você clicar em cancel, ou fechar, ele também vai parar. E, enquanto a sua mão, for menor que 21, porque senão, você ia ficar dando hit, ali eterno, até, sei lá, ter todas as cartas do baralho. E no final, ele fala, do caso contrário, aliás, se a sua mão for 21, ele fala que você fez Blackjack, que é o nome do jogo, e, justamente por causa disso, 21 é o valor, quando você tira um mais, um 10, o Dama, Valete, J, Rei, e, daí, nesse caso, você não tem por que, sacar novas cartas, já tirou o valor máximo, que dá no jogo. Daí, o que a gente estava pensando, quando a gente faz Blackjack, não é vitória automática, seguindo as regras do Blackjack, porque o dealer ainda pode fazer 21, e empatar com a gente. Então, no caso, ele mostra a mensagem, que você fez Blackjack, só que daí, começa aqui a parte do dealer sacar, que daí, ele tem a chance, de tentar empatar com a gente, fazer um Blackjack também. Daí, aqui, a gente mostra a segunda carta dele, a gente remove, a última carta, que é a carta X, e a gente adiciona o valor, que a gente tinha colocado anteriormente, como Hidden, que era a carta que ele tirou. A gente passou para a Hidden, tirou ela, adicionou o X, agora a gente está botando ela novamente, e tirando o X. Daí, a gente atualiza o valor, vai ter o valor das duas cartas lá, e daí, começa a parte, que a gente programou do dealer, que é, a forma dele pensar, assim, quando que ele saca mais cartas. No caso, a gente fez um while, enquanto a nossa mão, for maior que a dele, e enquanto a nossa mão, for menor que 21, e o N menor que 3, esse N aqui, é uma variável, que eu chamei, para evitar que ele ficasse, no loop infinito, que é, o N, ele é atualizado, quando a gente tem os valores iguais, e o valor de D, é maior que 12, por exemplo, no caso dele ter, da gente empatar em 15, 15, ele não vai tentar novamente, tirar a carta, ele vai aceitar o empate, porque é, é muito mais cômodo, para ele empatar, do que perder. Aqui, está, está bem tranquilo, essa parte do código, ele só vai dando o hit, atualizando, e checando, se tem as, para diminuir o valor, e aqui no final, a gente tem, as mensagens, né, se você ganhou, se você perdeu, ele faz todas as condições, necessárias, ele vai analisar, se a sua mão, for maior que o do dealer, você ganhou, mas se a sua mão, for maior que 21, e maior que o do dealer, você perdeu, tudo isso, e aqui é o caso, que a gente usa o JoptionPane, para aparecer a mensagenzinha, como vocês podem verificar aqui, ó, as opções que eu havia dito, a gente fez por objeto, no caso, se eu clico em Stand, ele abre um painel, falando, se as nossas cartas, se a gente ganhou, perdeu, e a gente achou mais bonito, fazer assim, do que fazer por System Out Print, lá, println, e no final do programa, ele executa a última função, que é a dos detalhes, que ele dá os detalhes finais, falando, por exemplo, aqui, ó, eu cancelo, ele vai aparecer, ó, as minhas cartas, o valor das minhas cartas, as cartas do dealer, o valor das cartas, e o conteúdo do deck, é um programa bem simples, assim, a gente tentou complicar ele, bastante, pra deixar mais bonito, fazer esse negócio dos naipes, e tudo, o programa ficou bem legal, foi bem divertido fazer, e é isso, pessoal, eu acho que deu pra ter uma noção legal, assim, de como funciona o jogo, e eu espero que vocês tenham gostado, obrigado. Obrigado.